Comissão de Segurança Alimentar debate retomada do combate à fome. Mais de 91% dos atos de discriminação religiosa registrados em 2021 foram contra religiões de matriz africana. E Plenária aprova o projeto que obriga fornecedores de bens duráveis a estamparem nos produtos a vida útil mínima projetada para cada um deles e o tempo de garantia contratual. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Comissão de Segurança Alimentar da Lerge vai atuar na articulação entre os municípios, o Estado e o Governo Federal para contribuir na implementação dos planos nacional e estadual de combate à fome. No dia 2 de maio, está marcada uma reunião entre a Comissão e a Secretária Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes. Tem gente com fome. Esse alerta foi usado para abrir a audiência da Comissão de Segurança Alimentar da Lerge nesta segunda-feira. Atualmente, mais de 33 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar no Brasil. Para a deputada Renata Souza, entre as medidas urgentes para reverter essa situação no Rio de Janeiro estão a criação de uma renda básica permanente e o apoio aos pequenos produtores e à agricultura familiar. Uma renda básica permanente garantiria que essa pessoa pudesse se sustentar, garantiria que a economia daquele bairro, daquela favela, daquela periferia pudesse ter uma injeção importante porque a cada real investido numa renda básica meio retorna em tributos para o governo. Então, nesse sentido, é uma injeção na economia do Estado. Então, nós fizemos um projeto de lei para a renda básica fluminense no Estado do Rio de Janeiro que a gente espera que a Lerge possa aprovar. 70% do que consumimos no Brasil é produzido exatamente pelos pequenos agricultores e pela agricultura familiar. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente tenha um programa de abastecimento que garanta que esses pequenos agricultores ganhem também o benefício do reconhecimento do governo do Estado para que ele possa fazer com que esse alimento que ele está produzindo, seja na área urbana, seja na área rural, possa servir de alimento para merenda escolar, por exemplo, para o sustento dos hospitais e outras redes. Deputada estadual por Pernambuco, Rosa Murim, defendeu a reforma agrária como outra questão fundamental para combater a fome no país. O nosso país é um país com maior concentração de terras que a gente tem no mundo. E 70% daquilo que a gente consome todos os dias, o nosso feijão, o nosso arroz. Aqui a gente fala aipim, mas lá em Pernambuco a gente fala macaxeira, que é muito consumida, o cuscuz, o milho, vem da agricultura familiar, que grande parte são áreas da reforma agrária. Assentamentos, acampamentos do Movimento Sem Terra e de diversas organizações. Portanto, quanto mais a gente avança na reforma agrária, distribuindo terra, democratizando o acesso à terra, mais nós teremos áreas produtivas destinadas à produção daquilo que de fato alimenta o povo. A representante do governo federal explicou que o Plano Nacional de Combate à Fome vai envolver diversos ministérios e dar prioridade aos setores da população mais afetados pela fome. O Plano Brasil Sem Fome, que está em construção pela Câmara Interministerial, que é composta por 24 ministérios, então a gente tem o Ministério do Desenvolvimento Social, com uma atuação muito importante, com muitas políticas dentro desse plano, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, Previdência Social, Secretaria-Geral da Presidência, para toda essa parte de mobilização da sociedade e dos estados e municípios. A gente tem o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Pesca, desse conjunto de ministérios que inclusive trazem a pauta de públicos que são hoje mais vulnerabilizados em relação à fome e também de públicos que são super centrais para qualquer estratégia de produção de alimentos saudáveis, de uma estratégia de garantia da soberania alimentar. Então esses são os públicos, mulheres, mulheres negras, população em situação de rua, migrantes, refugiados, população carcerária, população negra, como eu já falei, povos indígenas, crianças, esses públicos que as pesquisas têm mostrado que são mais afetados pela fome e pela insegurança alimentar e nutricional. A representante do Conselho de Segurança Alimentar do Rio cobrou a abertura de restaurantes populares e o aumento dos valores repassados para a alimentação escolar. Segundo ela, essas são promessas de campanha do governador Cláudio Castro. A presidente da Comissão de Segurança Alimentar, Marina do MST, incluiu as reivindicações nas 15 propostas que devem ser encaminhadas pela comissão e destacou a necessidade de envolver todos os municípios no debate sobre o tema e nas articulações dos planos federal e estadual de combate à fome. Ela também quer cobrar da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos um cronograma para o lançamento do plano no Estado. O que nós queremos é articular as ações dos municípios estadual que estão em torno do governo estadual, também das políticas do governo federal que estão centralizadas nesse pacto contra a fome que foi anunciado aqui. Então nós queremos, como Comissão de Segurança Alimentar da Leste, que tem como prioridade o combate à fome no nosso Estado e também no Brasil, queremos aqui ver como nós podemos articular essas ações. O Legislativo Estadual, à frente, na Secretaria de Comissão, na Comissão de Segurança Alimentar da Leste, tenha essa responsabilidade de articular todas essas políticas da sociedade civil, dos municípios, do governo do Estado e com as políticas federais e juntos, nós de fato podemos pactuar essas ações do combate à fome e vencer, vencer isso, que é o mais importante, vencer a fome aqui no nosso Estado. Mais de 50% dos recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, o FECAM, podem ser utilizados no ano de 2023. O anúncio foi feito pela Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade durante a audiência pública da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerje nesta segunda-feira. Os recursos do FECAM são provenientes de 5% dos royalties de petróleo, além de multas ambientais. A expectativa é que R$ 971 milhões sejam arrecadados em 2023 e que a maior parte seja utilizada em projetos e obras de recuperação de rios, lagoas e bacias, além da conservação da fauna e da flora estadual. Nós vimos uma evolução na execução do FECAM. Tivemos, no ano de 2022, a execução histórica do que já teve no FECAM, o maior percentual executado já no FECAM. E a gente continua esse trabalho fortemente para que a gente consiga, nos próximos anos, seja agora em 2023, nos nossos próximos anos, executando cada vez mais em prol da nossa biodiversidade e conservação ambiental no Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, 56 projetos que utilizam recursos do FECAM são do INEA. Entre eles está o trabalho de despoluição da Lagoa de Araruama, que sofre com grave assoreamento pelo acúmulo de esgoto. De acordo com o presidente do órgão, Felipe Campelo, 40% da limpeza já foi executada. E a expectativa é que nos próximos seis meses, todo o processo esteja concluído. Essa é a importância do FECAM, que foi discutido hoje, nessa prestação de conta do FECAM. Então, foi levantada a questão da Lagoa de Araruama. As pessoas querem saber o andamento da despoluição da Lagoa de Araruama, que ela tem um valor ecossistêmico gigantesco para a gente. Ele é um ecossistema, tem uma questão de riqueza, de fauna, que tem que ser reestabelecida. E também de atividade econômica para as pessoas que vivem na Lagoa de Araruama. Elas vão ganhar qualidade de vida, elas vão ganhar possibilidades de novas atividades econômicas, como ecoturismo, como atividades da pesca, outras atividades. A gente espera que nos próximos meses, mais uns seis, sete, oito meses, a gente execute o restante desse projeto e que vai dar uma qualidade de vida muito interessante para a Lagoa. O desenvolvimento ambiental está no topo dos investimentos do governo estadual que quer, através de um modelo econômico que melhore indicadores sociais com bom uso de recursos naturais, tornar o estado do Rio um hub mundial de ativos ambientais, ou seja, local de investimento de empresas estrangeiras. A medida está sendo trabalhada no plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do estado do Rio de Janeiro, o PEDES, que faz previsão para a situação do estado nos próximos 40 anos. O estado não caminhará, o mundo todo está indo nessa direção, nós não caminharemos que não seja com sustentabilidade, ou seja, a questão ambiental. Além disso, um dos complexos econômicos é a economia verde. O estado do Rio de Janeiro tem a capacidade de se tornar um hub mundial de negociação de ativos sustentáveis. O Brasil é o grande protagonista dessa nova economia e nós temos a certeza que o Rio, com essa vinculação, com essa bolsa dos ativos sustentáveis que nós estamos montando aqui, nós seremos os grandes negociadores desses ativos para o resto do país e para o mundo todo. O presidente da comissão, deputado Jorge Felipe Neto, comemorou a previsão apresentada pela Secretaria Estadual do Ambiente e disse que vai continuar acompanhando projetos que estão em andamento. Estou muito feliz, primeiro, ver que a execução do FECAM está efetivamente acontecendo, coisas que a gente não via acontecerem nos anos passados, os anos prévios. A gente já está chegando, no ano passado, a quase 45% dos gastos que efetivamente foi arrecadado do FECAM. Esse ano se espera, então, chegar a quase 95%. A gente tinha uma lentidão muito grande dos gastos do FECAM, porque tem que passar por conselho, tem que fazer uma aprovação prévia. E a gente vê que isso está acontecendo. Então, acho que o maior destaque é que, pela primeira vez, desde que o FECAM foi criado, que ele vai ser 50% ou mais usado no ano de exercício da arrecadação dele. As religiões de matriz africana foram alvo de 91% dos atos de preconceito religioso no Rio de Janeiro, em 2021. O dado do relatório da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, formada por representantes da Sociedade Civil, Ministério Público, OAB e Polícia Civil, foi debatido nesta terça-feira em audiência pública da Comissão de Combate às Discriminações da Alérgia. Ao todo, 47 denúncias foram registradas em 2021, segundo o Observatório de Liberdade Religiosa, sendo 43 delas contra religiões de matrizes africanas. De acordo com a deputada Dani Balbi, de 2021 para 2022, essas denúncias já cresceram cerca de 106%, sendo o Rio de Janeiro o segundo estado com o maior número de casos. Para ela, mais do que nunca, é fundamental fortalecer as estruturas de combate à intolerância no estado. É importante que nós fortaleçamos a rede das decrades, não só no sentido da possibilidade de oferecer acolhimento e informação para que essas vítimas possam encontrar a decrade como um lugar capaz de levar a cabo as denúncias e de oferecer acolhimento e proteção, mas também outras iniciativas. É por isso que eu apresentei esse projeto de lei que cria o Centro de Referência para a Religiosidade de Matriz Africana, para que nós possamos caminhar além da denúncia, no sentido da valorização dessas religiosidades, dessa cultura dos povos negros trazidos em diáspora forçada aqui para o Brasil e das religiosidades que foram preservadas e das que encontraram aqui outras formas para se manifestar, inclusive fundaram novas religiosidades no Brasil. A deputada Renata Souza também informou que houve um aumento das denúncias recebidas na Casa sobre racismo religioso contra as religiões de matriz africana, em especial na Baixada Fluminense e na Zona Oeste. Ela destacou a importância dessa discussão durante o Abril Verde, mês da conscientização sobre a intolerância religiosa, lei aprovada ano passado na Alerje. Nós fizemos, por exemplo, uma indicação legislativa para a reabertura do navio em Belfor Rocha, onde há um ápice importante de violência e racismo religioso. Criamos o Abril Verde, que é um mês inteiro dedicado à proposição de políticas públicas para a superação do racismo religioso. E Verde porque é dedicado às folhas, dedicado a um orixá chamado Ossã, porque sem folhas não há orixá. Então, por isso que o Abril é verde. Para Ariane Magalhães, presidente do coletivo Achei em Luta de Itaboraí, a discriminação e o ódio pelas religiões de matriz africana perpassam, antes de tudo, pelo racismo. E é fundamental desmistificar esse tema para combater a violência e a perseguição a essas pessoas. E quando a gente fala de racismo religioso, é porque tudo que vem do preto incomoda de maneira exponencial. É tudo elevado à milésima potência. Então, quando vem do preto, que é a religião de matriz africana, é uma religião que é genuinamente preta, negra, isso se torna racismo. Por quê? Porque nossas religiões sempre foram endemonizadas, negativadas em todos os âmbitos. Então, assim, é necessário que haja essa desmistificação. O presidente da comissão, professor Josemar, ressaltou que o grupo vai se debruçar sobre todos os encaminhamentos da audiência e sobre o relatório da CPI que apurou os crimes de intolerância religiosa no Estado. Além disso, a comissão vai realizar audiências em diversas regiões do Estado para compreender as características de cada uma delas. Nós vamos sentar, vamos pegar todo o material que está sendo acolhido dessa audiência, todas as falas, e vamos tirar alguns encaminhamentos. Visitar o decrade, observar a legislação, buscar também o que já foi produzido aqui na LERJ, porque tem muita coisa que foi produzida. Fazer um debate, audiências nos territórios, Existe bastante gente aqui de diversas cidades, tem gente aqui da Baixada Fluminense, tem muita gente de São Gonçalo, tem muita gente das periferias do Rio de Janeiro. Nós vamos construir outras audiências também nesses espaços para que a gente possa observar os diversos detalhes e as particularidades que existem e as formas de intolerância que acontecem. O Palácio Tiradentes, que foi reaberto ao público após a fase de revitalização, já recebeu mais de 600 pessoas na primeira semana de funcionamento. O Museu Casa da Democracia, como agora é chamado, é dedicado à memória da política brasileira. Uma viagem pela história do Brasil. Assim é a visita guiada ao Palácio Tiradentes, antiga sede da LERJ, e que agora se tornou um museu aberto à visitação de pessoas de todo o mundo. Os espaços se destacam pela riqueza do mobiliário, a frescos e vitrais. É possível conhecer o restaurado Salão Nobre e o plenário Barbosa Lima Sobrinho, onde termina a visita guiada. Desta vez, 34 alunos de uma escola estadual do município de Natividade se encantaram pelo lugar. A história, contada dentro de sala de aula, ganha cor e forma. Eles vieram acompanhados do secretário municipal de juventude, esporte e lazer de Natividade, que conta sobre o projeto realizado no município. São os melhores alunos das classes, são selecionados, e em conjunto com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, nós vemos desenvolvendo esse projeto. E esse hoje, especial, é a primeira vez que nós estamos vindo aqui. Eu acredito que essas crianças não vão esquecer isso tão cedo, tá? É você olhar nos olhos deles, você vê o encanto que teve quando chegou aqui ao palácio, essa beleza do palácio, né? E essa é uma história. Não vão esquecer jamais. A ideia é aproximar a população da história do Legislativo. E esse é o papel da equipe de guias, que fazem os visitantes se transportarem no tempo em cada espaço. Recebemos muitas escolas de todo o estado do Rio de Janeiro. E é muito interessante, porque a gente aprende muito com eles e eles também aprendem muito aqui. Muitas das vezes, o que a gente ensina, o que a gente fala aqui, né? O que a gente debate sobre o Palácio Tiradentes, eles estão dando nas escolas, em matérias, ou até também cá, em matérias do Enem. Então, isso enriquece muito essa vinda deles aqui. As visitas ao Palácio Tiradentes podem ser feitas de segunda à sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde, e devem ser agendadas pelo e-mail cultura.rj.gov.br. A entrada é gratuita. O plenário aprovou o projeto que cria regras para serem seguidas pelos fornecedores de bens duráveis. A proposta do deputado Luiz Paulo e do deputado licenciado Bruno Dauaire determina que o fabricante deve estampar nos produtos a vida útil mínima projetada para cada um deles, além do tempo de garantia contratual. Os bens de consumo duráveis que se tornarem obsoletos antes do término da vida útil prevista vão estar sujeitos à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Os parlamentares também querem que os fabricantes disponibilizem assistências técnicas aos consumidores durante toda a vida útil dos bens duráveis, além de prever a aplicação de multas para quem não cumprir a medida. O texto aprovado sai agora para análise do governador. Mesmo terminada a garantia, a vida útil é muito maior. Você precisa ter assistência técnica. A assistência técnica não pode acabar quando acaba a garantia, porque senão cada vez mais você encurta a garantia e deixa o consumidor, que na verdade é um cidadão, a pé. Então o sentido desse projeto é estender essa obrigação da assistência técnica à vida útil daquele objeto, daquele produto que você adquiriu. Pelo menos 20% do valor de arrecadação com a cobrança da água pelo setor de saneamento devem ser aplicados em coleta e tratamento de esgoto, até que se atinja 80% dos resíduos coletados e tratados na região. É o que diz o projeto do deputado Carlos Mink que altera a lei de 2008 que trata da cobrança pela utilização de recursos hídricos no estado do Rio. O texto em vigor determina que 70% dos recursos sejam aplicados em coleta e tratamento de esgoto. Mas, segundo o parlamentar, após a concessão dos serviços de saneamento à iniciativa privada, a legislação precisa ser atualizada. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Há 15 anos atrás eu aprovei a lei de recursos hídricos que um dos pontos era uma taxa paga pelas empresas que ia para os comitês de bacia. São nove no estado. A realidade mudou. Primeiro, a maior parte dos comitês recebe um recurso pequeno, 3, 4 milhões por ano, que não dá para fazer obras de saneamento. Por outro lado, as concessionárias agora ganharam a maior parte dessas regiões e têm obrigações. Então, eu mantenho o valor da taxa e a destinação para os comitês, mas altero para onde vai esse investimento. Ele passa aí prioritariamente para recompor matas ciliares, pagamento de serviços ambientais, educação ambiental, coleta seletiva, questões climáticas, captação do metano, do lixo e os próprios comitês que pediram essa alteração. Há uma rara concordância entre o governo e oposição para atualizar a lei. As concessionárias que administram rodovias estaduais do Rio devem isentar os motoristas que usam constantemente as vias do pagamento do acréscimo da tarifa de pedágio. O projeto do ex-deputado Albert Rezende determina que os proprietários de veículos precisam comprovar que utilizam a rodovia e passam pela praça de pedágio pelo menos quatro vezes por semana para obter o benefício. Esses motoristas passam a pagar apenas a tarifa simples do pedágio sem um acréscimo aplicado por exemplo aos fins de semana e feriados. O texto aprovado segue para análise do governador. E poderá se tornar obrigatória a identificação de grupo sanguíneo nos uniformes dos alunos matriculados nas escolas públicas e privadas do Estado. Segundo a matéria apresentada pelo ex-deputado Marcos Miller caberá à Secretaria Estadual de Educação fazer a padronização dessa identificação nos uniformes. A matéria recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. E pode ser criada no Rio a política estadual da mulher no campo com o objetivo de fomentar a atividade rural das mulheres. O projeto da deputada Marina do MST prevê ações que impulsionem a inclusão da mulher trabalhadora rural como eventos de capacitação e qualificação profissional. O texto diz que a mulher chefe de estabelecimento rural deve ter prioridade no acesso a recursos, subsídios e políticas públicas voltadas para a agricultura do Estado do Rio. São previstas também ações de prevenção e combate à violência doméstica e assistência psicossocial às trabalhadoras rurais. A matéria recebeu nove emendas e vai ser analisada pelas comissões. Eu acho que tem três coisas importantes a serem destacadas nesse projeto que nós queremos transformar de fato em políticas públicas para, primeiro, a valorização das mulheres para o tema da produção de alimentos. Segundo, isso está vinculado diretamente ao combate à fome, que é o nosso tema principal, digamos, do nosso mandato da Comissão de Segurança Alimentar da Casa. As pessoas têm condições de produzir comida e democratizar isso. E, um terceiro, a importância desse projeto também é construir política pública no sentido de garantir formação, capacitação, profissionalização das mulheres do campo e também políticas públicas de prevenção e combate à violência às mulheres do campo. O Jornal da Lerge fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Lerge, o Canal do Povo. Uma boa noite para você e até amanhã. e até amanhã.